Olá, há pouco foi aprovado o relatório da Comissão Especial que analisa a situação da obra que está paralisada, a obra de ampliação aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nesse momento, para termos mais conhecimento sobre o que tratou esse relatório, vamos conversar com o presidente da Comissão, o vereador Werner Remp. Vereador, a partir de agora, do relatório, do que foi sugerido, o que esse relatório pode impactar para realmente, nessa construção dos atores sociais, para que esse impasse seja resolvido? O trabalho da Comissão nunca foi um trabalho de caça às bruxas. Sempre foi um trabalho de apontar possibilidade de soluções. E, nesse sentido, o relatório lido agora pelo delegado Getúlio está cheio de indicações desse sentido, de pessoas que foram ouvidas para que a gente pudesse chegar nesse nosso destino, nessa nossa solução para esse prédio, que é uma chaga, que é uma cicatriz que tem a cidade e que precisa ser solucionada. Paralelamente a isso, o Ministério Público, a presidência da Casa, a Justiça também trabalha, e há possibilidade concreta de que se chegue a uma solução com todos os atores envolvidos, isso já está andando, e que, dessa forma, libere a Câmara de Vereadores para seguir, para dar prosseguimento à construção da obra. Ou, em qualquer hipótese, decidir o que fazer. Então, isso está no horizonte. O trabalho da Comissão foi um trabalho muito bem feito, no meu entender. Um excelente relatório do vereador delegado Getúlio, que nos apresentou a leitura agora há pouco, e que nós vamos oferecer ao plenário um resumo desse relatório. Muito obrigado, vereador. Vamos conversar agora também com o relator desse relatório final, o vereador delegado Getúlio de Vargas, que foi quem há pouco apresentou o relatório final, que foi aprovado pela Comissão Especial. Vereador, em síntese, o que aponta esse relatório, e quais são as principais arestas que devem ser aparadas, que vocês identificaram no relatório. Esse trabalho da comissão foi feito juntamente com a presidência da Casa, onde chegou a conclusão, até por conversas com o Ministério Público, com o projeto Mediar, da necessidade de desvincular os processos. Existem dois processos, o processo de ressarcimento de perdas e danos e o processo de improbidade administrativa, desvincular esses processos do prédio em construção. Assim sendo, após várias diligências, oitiva de inúmeras pessoas, seja no aspecto jurídico, seja no aspecto técnico, chegou-se à conclusão, sim, da necessidade de fazer uma nova perícia no prédio cuja está paralisada a construção. Por isso, entendemos que não havia mais o porquê da continuidade da comissão, uma vez que a Procuradoria da Presidência da Casa já peticionou à Justiça a autorização, determinação da feitura dessa perícia. Então, feita essa petição, a partir de agora é aguardar a manifestação do Poder Judiciário. Todas as partes envolvidas estão de acordo com essa perícia, todas as partes que fazem parte dos processos, objetos dos processos. Então, entendemos, e o projeto foi nesse sentido, acreditamos que demos um bom encaminhamento, um encaminhamento possível, com alternativas para, como bem disse o nosso presidente da comissão, que a gente limpe, tire essa cicatriz da história da nossa Câmara de Vereadores. E acreditamos que é possível, é claro que não vai ser fácil, não é lento, o processo, digo, é lento, mas acreditamos que logo, logo aí você terá uma solução para essa demanda tão importante para a cidade e para nós, vereadores, com certeza. Está certo, vereador? Muito obrigado. Lembrando que o relatório final ainda será lido em plenário, durante sessão plenária ordinária. Siga acompanhando a nossa programação através das redes sociais, através do nosso e-mail e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.